Abertura 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 Acertei praticamente nas costas do bicho Mas já saiu Eita Tomara que não tenha sido por causa da garaté Só para vocês entenderem Essa isca é novinha É uma top gun E eu não troquei a garaté dela O risco que eu corri E pode ter me resultado Um tucuma Essa passou Foi só uma aqui É fatal, não tem erro O cara até abriu Olha aí, ó Olha aí, ó Ó Abertura Só essa aqui Pode ter pego aqui, ó Vamos lá Ih, tucuna Tucuna é caçando aqui Esse aqui agarro com vontade Olha onde ele botou a isca Dá uma cabeçada ali Tentar chegar Com o carro E não Vamos rascar a garaté Aí Beleza Isso Opa Desceu e engachou lá embaixo Aí aqui Ah Beleza Saí Aí Tucuna Ih Você mordeu com vontade Ah Beleza Vamos lá Vamos lá Tem mais aqui Eu vi a movimentação Ixi É isca caiu morta Nem olhei Essa foi boa Vocês viram aí? Parei a isca Mariana veio atrás O Jacundá, né? Olha aí Olha aí a bichinha Rapaz Fechou a boca Ela bateu por fora Parei a isca Ela não aguentou Achou fácil, hein? Olha aí Viacundázinho Vai lá Vai lá Boa Tranquilo aqui Tranquilo aqui Você me chamou Ai, ai Volta, volta Já enroscou ali Deixa ele Aí Soltou A gente A gente A gente dá uma folgadinha Pra ele Dar uma cabeçada E sair do lugar Que ele tá Eita Já entrou de novo Tava aqui mexendo o celular Voltando tranquilo E o bicho avisa Vamos ver se eu consigo puxar devagarzinho Aqui Ele entra mais O bicho Vou baixar um pouco aqui Aí chega estrala Será que esse eu vou ter que descer de verdade? Olha só Tá travado Vou tentar aqui enquanto Vou desligar e tentar Tá travado Não vai pra lugar nenhum Ah, já sei Vou deixar Descer o remo Ver se Faz ele andar mais um pouco Fumando, gente Tá lá Soltou Soltou Soltou, gente Soltou Já passou Aí o outro Tá travinho Tá travinho Tá travinho Ele tava aqui E soltou E soltou Foi pra cor Ai, gente Eu não queria descer Travou Deixa eu ir lá Consegui tirar Aqui, ó O bicho Eu tive que Eu tive que subir O tronco com tudo Deu volta aqui Nesse negócio Mas tá aí o bichão Eu vou Soltar ele aqui Nesse tronco Subir Já que eu volto Pronto, pessoal Já me compus aqui Tô vestidinho de novo E agora vou erguer Esse lindo Tucuna Troféuzão Esse aqui eu tava ali De boa No zap zap Quando pensei que Deu uma mexidinha Joguei Não resistiu Olha a isca aí, ó E a isca A isca que eu peguei Esse aqui foi A pinima A pinima da Sentry Pelo que me informaram É uma divisão da Sumax Enfim A isca A garaté original Dela Tem um vídeo aí Que eu faço Uma captura Com a original Peixe bem menor Do que esse aqui E a garaté abriu, né E dessa vez A garaté Foi sair Olha só A argola abriu Aqui, ó Mas também ele botou Muita força Foi no tronco Então Mesmo assim A garaté que eu tinha colocado Abriu também Essa garaté bem aqui Eu tirei de uma isca Tirei da isca Do Nelson Nakamura A curisco Uma curisco pequena Aí abriu a argola E a garaté As outras que entraram aqui No canivete A outra, né Que entrou no canivete Tá ok, ó Tá aqui a isquinha A garaté Aí da frente sacou Eu chamo de argola, né Tem gente que chama de anilha Eu não sei o termo correto Mas O que aconteceu Foi que abriu A garaté E a argola Soltou Esse aqui é da isca Curisco Do nosso Nakamura Vamos lá Fazer a foto Esse peixe Bem aqui Eu vou Dedicar Olha só O tamanho do bicho Segurando aqui O meu polegar O tanto que sobra de peixe Para cima Esse peixe aqui Eu vou dedicar A um A um seguidor Aí no Youtube É um inscrito Augusto Cepo Aí Augusto Cepo É Cepo ou é Cepo Não sei Ele pediu um salve Aí Eu estou mandando Mais do que um salve Está aí dedicado Esse lindo tucuna Para você aí Vai também Para a galera Do meu grupo De rifas Que tem me ajudado Bastante Para que eu possa Estar sempre melhorando O equipamento A tralha E sempre trazendo Boas capturas Imagens Como essa aqui Eu agradeço demais Ao pessoal Que está aí No grupo da rifa Se você Quer dar essa força Para o caiaqueiro Também Participa lá Da rifa Eu sempre estou Promovendo Coisas pequenas Coisas grandes Dependendo Do que a galera Está pedindo Então vamos lá É isso aí Daqui a pouco Eu volto Com a solção Valeu Tchau 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 Tchau